O mandado de segurança é mais restrito que a anulatória. Por isso que a sucumbência acaba sendo um critério relevante de identificação na prova da OAB. Entenderam? Eu, particularmente, acho que a sua anulatória é uma peça fácil. Se cair, pode ficar feliz. Mas o enunciado vai te direcionar, dizendo que ou precisa produzir provas, ou precisa produzir provas, ou o crédito foi constituído e passou o prazo de 120 dias, ou quer a condenação em honorários. Um desses elementos vai cair para que haja a identificação da ação anulatória. Um desses elementos vai cair para que haja a identificação anulatória.